Vinícolas apostam no eloturismo para divulgar as potencialidades da nossa região. O AF Notícias te mostra a retomada do esporte no município. Fique com a gente! Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Super Andreassa. Tá na sua mão economizar com o app Meu Andreassa. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro. Mais um AF Notícias está começando. A partir da flexibilização das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19, alguns setores mais prejudicados já puderam retornar às atividades com mais liberdade. Assim está sendo com o esporte. Nós temos percebido que o povo florense tem acolhido bem a nossa proposta de retorno, principalmente no que diz respeito a seguir os critérios de segurança frente ao Covid. Então a gente ficou bastante tempo sem poder atuar e nesse momento a comunidade tem atendido, tem respeitado os protocolos e dessa forma a gente tem conseguido voltar com o esporte de maneira segura e trazendo esses momentos importantes para a vida de cada um, quando se fala em saúde, em atividade física. Nós temos o nosso calendário nesse período agora de setembro a dezembro. É um período curto para tudo aquilo que a gente tinha programado, mas nós conseguimos adequar da melhor maneira, pensando, claro, atender o maior número de adeptos, principalmente do futebol. E a gente já vem aí na quarta rodada do Cidadino Masculino, a gente já está na terceira rodada do Futebol de Campo Veteranos. E agora está tudo programado, hoje a gente tem reunião, inclusive, do Cidadino Feminino, para a gente começar na semana que vem. A gente já tem a previsão para esse domingo, dia 17, os juniores, com 11 equipes, então a gente vai iniciar. Temos também o Master de 7, que está programado para a gente agora fechar as equipes e na próxima semana, ou até o dia 27 do 10, começar com os jogos. Então o pessoal está feliz, a gente percebe que é um momento de entusiasmo, um momento que o esporte, em todos os contextos, está podendo se desenvolver. E a gente acredita que a gente só tem a ganhar e, respeitando os protocolos, a gente vai, certamente, finalizar esse ano. E aí sim, ano que vem, vem com força total, com esporte, com calendário repleto de atividades para contemplar a todas as modalidades que a gente já sabe por bem que a gente vai poder atuar. Um retorno necessário, mas que exige cuidados. O programa Vereador da Terceira Idade de Nova Pádua está com as inscrições abertas. Os interessados em conhecer mais sobre as atividades político-parlamentares e participar da sessão legislativa que vai ser realizada em novembro, podem se inscrever por meio dos vereadores ou da Secretaria da Casa Legislativa. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 54-3296-1400. Nós vamos para o intervalo e já já voltamos. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florence Voltamos? E agora você vai ver que o enoturismo é uma forma bem legal de levar nossos potenciais turísticos para outras regiões. Acompanhe! O Caminhos do Alfredo é uma opção de turismo aqui na região. A ideia é mostrar todo o potencial turístico que Flores da Cunha possui. E hoje a gente vai conhecer um desses pontos. Bora lá? Débora, então esse é o primeiro momento da visitação, né? Quero que tu me conte o que as pessoas vão experienciar aqui nesse primeiro passo. Sim. A gente retornou às visitas agora, depois de uma reforma de 24 meses. Então, a parte inicial da visita é justamente a gente contar a história da vinícola, o porquê dessa grande reforma, o que os turistas vão ver durante os passeios. E nessa parte inicial a gente também faz a entrega da taça, que é uma taça de cristal que o turista vai usar para degustação, que vai ser feita durante o trajeto da visitação e ele também leva para casa com uma recordação. O nosso passeio é todo pensado para ter a ordem de produção dos vinhos, porque a nossa visita é bem teórica. A gente explica muito do que a gente faz, o porquê de cada etapa. Então, essa etapa onde a gente está é a parte inicial da visita, onde a gente fala sobre a seleção de uvas que a gente faz. A gente mostra os tanques de fermentação, explica o porquê das cintas, do controle de temperatura, explica um pouquinho sobre os equipamentos que são vestidos aqui, como a prensa, por exemplo. E aí, nesse estágio, a gente prova um vinho da linha Jovem, que é um vinho que é elaborado nessa parte da vinícola. Então, é feito aqui nesses mesmos tanques e aí a pessoa degusta esse vinho que é relacionado. Nessa parte a gente tem duas funções especiais. Então, a gente fala sobre os espumantes, explicamos o método de produção do método champenoise, que é o método tradicional. A gente tem, inclusive, uma garrafinha didática aqui para conseguir mostrar para o turista a ação da levedura no espumante, para ele conseguir entender um pouquinho de porquê esse método é diferenciado e é importante. Enquanto isso, ele vai degustando o espumante da linha Jovem também, que é o Brute 192 Dias. E, depois disso, a gente fala um pouquinho sobre os elementos do nosso grafite, que foi todo pensado com elementos relacionados à nossa história. Então, desde o porãozinho, onde foram feitos os primeiros vinhos, a primeira fachada da vinícola, alguns elementos de um certificado que a gente vai ver depois na cave de história. Então, a gente dá uma pincelada e deixa para contar exatamente quando a gente chega nessa cave, no final da visita. Então, nesse estágio aqui da sala de barricas, a gente foca bem no uso do carvalho. A gente explica a diferença entre o uso da barrica e o uso de chips, a gente explica os diferentes tipos de barricas, que a gente trabalha com francesa, americana e croata, então falamos um pouquinho sobre cada um deles. Isso tudo enquanto o turista degusta um vinho que permaneceu um ano dentro das barricas dessa cave. Então, é o Merlot, Sata 2020. Esses vinhos vão se alterando de tempos em tempos, até para que uma pessoa que venha mais de uma vez consiga provar rótulos diferentes. Então, sempre é um vinho relacionado com a temática do espaço onde a gente está, mas que vão sendo alterados. Aqui é a nossa degustação final, também um vinho da linha Premium, agora um Cabernet Franc. E aqui a gente conta um pouquinho sobre o que é essa cave de história, que é onde nós temos guardados algumas garrafas de todos os vinhos que já elaboramos, dos vinhos finos, desde o 99, que foi o primeiro. E é também onde a gente conta várias curiosidades da nossa história. Então, aqui tem certificados, tem fotos antigas, e aqui a gente faz um link com o grafite que a gente viu anteriormente. Então, normalmente é a parte da visita que os turistas mais gostam, porque já degustaram alguns vinhos, e aí tem muito de história, muita coisa que fica gravada depois. E também, de outra forma, os turistas podem assinar a nossa barrica. Então, também ficam eternizados na história da vinícola. Que experiência, hein? O programa de hoje fica por aqui. Mais informações no Facebook, Instagram e YouTube do O Florence. OFTV. A gente fala, ouve e se vê aqui. Até mais! Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Super Andreassa. Tá na sua mão economizar com o app Meu Andreassa. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo o futuro. T superheroistas, construindo o��도ismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismoismo